Fala gente, boa tarde! Ó, tem mais uma live comercial agora, mas é uma dica bacana. Vocês estão vendo aqui atrás essa bachada? Estilo do Gesso. Você sabe que o Estilo do Gesso já está no mercado há muitos anos, já tem muito tempo de tradição no mercado, e o Estilo do Gesso fica aqui na Pedureça. Aqui na Pedureça, no 1993, tem estacionamento à porta aqui, tá? Mas eu quero dar uma dica para você que está reformando, você que está construindo, ou você que vai reformar ou construir, você quer fazer um bom negócio? Você vai contratar aqui a Estilo do Gesso, eles vão fazer para você um orçamento, e você vai ver que aqui eles são muito bons de negócio, e a mão de obra é de primeiríssima qualidade. Fala Marquinho, um abraço para vocês todos aí que estão assistindo, eu vou virar a câmera. Deixa eu virar a câmera. Ó, aqui é a Pedureça. Gente, eu não sei se o meu áudio modificou aí. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar o microfone, vou colocar de novo, só para ter certeza de que minha voz não está com voz de pato. Espera aí. Parou. Está tudo bem aí, Marquinho? Você está me assistindo aí? Está tudo legal aí? O áudio está beleza? Ó, essa é a Avenida Pedro Lessa, tá bom? O pessoal que está vindo aqui, ó, meu Deus, aqui está vindo lá do Canal 4. Está aqui, ó. Essa é a Estilo do Gesso. Tudo em decoração, com gesso, elétrica em geral, placas de gesso em 3D, papel de parede. Entra no site estilodogesso.com.br. Você vai fazer o seguinte, você vai ligar agora. Pode ligar agora e fazer um orçamento. Está me ouvindo aí? Está legal o áudio, tá bom? Ótimo, obrigado. Ó, tem os telefones ali. É o 3273 2055, o 3877 0050. Tem o WhatsApp dele. Você pode, inclusive, adicionar o WhatsApp agora, que é o 974-18-9007, tá bom? Eles estão aí no mercado desde 2007. São muitos anos de tradição no mercado. E eu quero entrar na loja. Vou mostrar para vocês. Ó, Pedro Lessa, 1993, tá? Vamos entrar, mostrar o showroom. Na verdade, eu quero mostrar uma parte do showroom da Estilo do Gesso. E mostrar para vocês aqui, ó, a variedade que vocês encontram em molduras. Aqui na Estilo do Gesso, você vai encontrar muitos, dezenas de exemplos em molduras, tá? Se você está reformando, se você está construindo, de repente você está querendo fazer uma obra aí, aí fala, poxa, preciso fazer um orçamento, preciso de alguém de uma empresa séria, idônea, que trabalhe com o Gesso. Aqui na Estilo do Gesso, você pode ter certeza que você vai encontrar tudo isso e muito mais. E eu assino embaixo, até porque conheço a Estilo do Gesso há muitos anos. Já fiz muitas propagandas, muitos comerciais, já gravei aqui na Estilo do Gesso. E hoje eu estou aqui fazendo essa live para dar esta dica para você, tá? Ó, aqui eu mostrei alguns exemplos em molduras, mas, por exemplo, o teto rebaixado com o Gesso fica maravilhoso. Sanca aberta, sanca fechada, olha só, gente. Olha esse exemplo. E sabe o que é bacana também na Estilo do Gesso? A parte de iluminação, não se preocupe, porque eles têm profissionais que cuidam também da área de elétrica. É, é. Essa parte onde você tem a lâmpada embutida ali, que fica bem bacana, né? Valoriza muito o ambiente. Pode ficar tranquilo que aqui na Estilo do Gesso você tem tudo. Bom, como eu falei, né? O teto rebaixado com o Gesso, sanca aberta, sanca fechada. Você tem aqui, ó, rasgo de luz, a sanca invertida. Gente, são alguns exemplos que vocês encontram aqui no showroom da Estilo do Gesso, mas para que vocês tenham uma ideia. Mas tem muito, muito mais. O bacana da Estilo do Gesso é que eles trabalham também com papel de parede. Olha só. Esse aqui é um dos exemplos. Tem um outro modelo aqui também. Eu vou até mostrar aqui os que estão expostos no showroom para que vocês tenham uma ideia. Além do papel de parede, tem também o quê? O serviço de drywall, né? Aqueles gesso acartonado que o pessoal fala, né? Sabe aqueles nichos? Essa TV, por exemplo, está aqui, ó. Ela está embutida, né? Ela não tem nenhum fio aparente. Esse é o serviço de drywall. Fica muito bacana. Você pode fazer na sua casa e também na sua empresa. Valoriza muito qualquer ambiente. Outro exemplo são esses nichos aqui, ó. Vocês estão vendo? Normalmente a gente vai em lojas, no shopping, aquelas óticas também. Tem aqueles nichos. É tudo feito em gesso. E a estilo do gesso executa muito esse tipo de trabalho. Outro exemplo que eu estou mostrando é o papel de parede. São vários modelos que vocês encontram por aqui. E um destaque que eu quero dar para você. Olha outro exemplo aqui que bacana, gente. São lindos, né? E olha só como é bacana. Além de deixar a sua obra bem valorizada, bem bonita, a estilo do gesso tem aqui muitos exemplos para você rebaixar o seu teto. Sabe o que é legal? Tem um serviço aqui de qualidade diferenciado que é em 3D. É isso mesmo. O gesso em 3D é diferenciado. Você abre aquela porta lá, Edu, dá para eu mostrar lá. Tem uns exemplos lá. Vamos abrir a porta? Porque na verdade lá onde eu vou entrar agora, como a gente está ao vivo, né, gente? Eu quero mostrar uma parte... Até aqui, ó. Vai dar para eu mostrar assim, tá? Como eu estou ao vivo, eu quero mostrar essa parte aqui, ó. Para vocês entenderem os serviços que são executados aqui na estilo do gesso em 3D. Gente, ó. Gente, fica maravilhoso. Isso aqui, ó. Na sua casa. Imagina só uma parede toda feita assim, ó. Com gesso em 3D. É assim, ó. Fica belíssimo. Valoriza muito qualquer ambiente. Entre em contato com a estilo do gesso. Vem aqui na Pedo Lessa. 1993. Tem estacionamento à porta. Estão abertos aqui aguardando a sua visita. Eu tenho certeza que você vai encontrar aqui um atendimento diferenciado. Fala que você assistiu a live. Com certeza você vai aproveitar. Eu vou até lá agora só para poder encerrar. Ah, deixa eu... Ela abriu ali para mim. Está abrindo, inclusive, os papéis de parede. Deixa eu mostrar alguns exemplos aqui. Inclusive, ela já está folhando alguns papéis de parede para que vocês tenham uma ideia da diversidade. Aqui, as opções em papéis de parede são bem variadas. Tem opções aqui para qualquer espaço da sua casa. Inclusive, papel de parede para o quarto infantil também. O quarto teen para a sua sala. Para lavabo. Você pode colocar papel de parede no seu escritório. Gente, são lindos, tá? E, ó, a Estilo do Gesso tem preço muito bom. Então, já compartilha esta live. Anota aí na sua agenda o telefone, endereço, tudo direitinho que eu vou postar para vocês. Mas eu vou repostar de novo aqui. O endereço é na Pedro Lessa, 1993. Telefones aqui, você pode ligar no 32... É 3273 2055, né, Edu? Você pode ligar aqui, tá? Ou então no 3877 0050. Entre em contato que eu tenho certeza de que você precisar em gesso. A Estilo do Gesso tem para te atender com qualidade, com muita transparência e faça o seu orçamento. Você vai realizar a sua obra com tranquilidade na Estilo do Gesso.